O que que os gringos estão vendo na internet gringa? Toma! Oi, todos, essa é a sua dose de internet diária. Esses pais fizeram um prank de língua falsa sobre as suas filhas. Olha, olha o desespero! É a criança, uma com a mão na cabeça, a outra chorando. O pai sem língua. E aí, olha, olha. Olha aí, olha. E aí, olha. Que isso é bom? O que? O que? ele tem a voz física e a voz jurídica não é todo mundo que tem essa voz né tem uns caras que tem a voz de um jeito e que quando começa a falar na câmera tem outra voz é assustador sabe quem tem a voz que a galera acha que é de um jeito e é de outro o Cauê Moura saber disso Cauê Moura na câmera ele tem aquela voz essa é a minha imitação do Cauê Moura fora da câmera a voz dele parece a do Seu Jorge uma vez eu confundi no karaokê achei que era o Seu Jorge porque ele tava cantando Slipknot e era o Cauê Moura o caixão levou uma covecha de abelha pro caraca que bonitinho esse Uber driver realize that his passenger was an old friend that he hasn't seen in over 20 years O que é seu nome? Meu nome é Danny Eu conheço você Você não conhece me? Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui junto Eu conheço você Isso é o que é de detonar um explosivo dentro de um túnel Caralho, o que é isso cara? Nossa, vai ser humilhado Muitos de nós filmaram aquele vídeo icônico de 9 anos atrás Mas ele ainda está aqui dançando hoje Olha lá, olha lá Aprende aí, tiktoker Esse cara construiu o seu carro para fazer ele parecer que ele está conduzindo Estão conduzindo no freio O que? É só um acidente! Sem dúvida Estão doido, né? Eu achei que ele estava indo para você Há uma tendência onde as pessoas colocam uma caixa de água na sua câmera de telefone Olha Caralho, como é que ela fez? Pô, peraí Como é que ela fez isso aí? Onde as pessoas colocam uma caixa de água na sua câmera de telefone Pô, peraí cara Deu certo? Deu certo? Caralho Deu errado Puta merda, e agora? Quebrei a câmera Puta que pariu Nossa, parece que minha cabeça é grande Cara Beleza, beleza É, é Não acredite em tudo que você vê na internet, tá? Não acredite em tudo que você vê na internet Os caras ficam fazendo coisas aí É tudo mentira, tudo montagem Esse cachorro, de alguma forma, encontrou as dentes da mamãe Tem pessoas que estão escutando Tem pessoas que estão escutando E tem pessoas que estão escutando Então, espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês de novo. Eu vejo vocês. Estamos juntos. Estamos juntos. Eu tenho mais uma sequência aqui, tá? O que os gringos estão vendo na internet gringa parte 2. Toma! Olá, pessoal. Essa é a sua dose de internet diária. Eu estou bem. Você também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Você tem o mais sexo e sinal de tudo. Meu Deus. Eu sei. O tempo todo. Começou simpático, acabou creepy. O que é isso? O que é isso? Se o Transformers fosse real, seria assim, ó. Seria exatamente assim. Esse cachorro é um artista incrível. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Caralho. Fez um circuito de NASCAR. Muito foda. Sai daí, ó. Sai daí, ó. Que? Que? Que isso eu nunca vi. O cara tá engasgado, mano. Um pouco abaixo, Bill. Um pouco abaixo. Um pouco abaixo. Um pouco abaixo. das coisas. Olha lá, olha lá. Realmente tudo já aconteceu no mundo. Eu tô falando, vocês não acreditam. Tudo que você imaginar, que não seja específico de uma pessoa, já aconteceu no mundo. Ah, alguém já... Já salvou um... Um guaxinim engasgado. Já. Já. Tá vendo? Vai lá. Isso. 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 Eu só descobri que os caterpillars podem nadar. Caralho. Cara, eu tenho uma teoria. De que... Olha isso. Olha isso. Olha isso. Mas o bicho está pegando. Oh, meu Deus. É caldo? Cara, eu tenho uma teoria de que qualquer bicho consegue nadar. Todos os bichos. 100% dos animais conseguem nadar. Basta jogar ele na água. Falando um bicho que não nada. Um bicho que não nada. Um. Um. Você sabe nadar? Eu sei. Eu sou... Eu sou um excelente nadador. A girafa não nada. Cara, se o elefante nada, a girafa nada. Não. Se... Não. Calma aí. Eu vou achar uma girafa nadando agora. Girafa. Vai... Olha isso. Nadando. Você vai ver agora uma girafa... Cara, não... Não tem nenhum vídeo de girafa nadando? Pô, só tem ela no raso, mano. Opa. Aqui, ó. Atravessando o rio. Vai no raso, né? Olha ela aí, ó. Olha ela nadando aí. Fala dela. Fala dela. Fala dela. Todos os animais sabem nadar. Basta você jogar ele na água. É porque alguns não vão por conta própria. Daí você tem que dar um empurrãozinho, né? Tenho quase certeza disso, tá? Quase. O que é o fio está pegando? Oh meu Deus. É frio? Não, não frio. Você frio? Não, eu não frio. Você não frio? Não. Você quer sair? Não. Você frio? Não, não. Você não frio? Não. Você certeza? Sim. Eita porra. Vamos lá. Vamos lá. Que isso? Vamos lá, John. Vamos lá, John. Vamos lá, John. Vamos lá, John. Oh, Bigot! Oh, Bigot! Oh, Bigot! I found a dog that loves a skateboard. Oh! Caralho, que vergonha, mano. Olha a bundinha, né? Esse cachorro tem uma bundinha. Fofa! Caralho, eu não sei andar de bicicleta. Caralho. Você está pronto para sair da cama? Não? Esse é o fim do vídeo. Espero que você tenha gostado. E eu vejo vocês novamente. Muito bem. Depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi isso que entrou aqui? As primeiras coisas na internet? Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Mas antes, esses foram os vídeos que os gringos estão vendo na internet griga. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Tem City. Tchau, tchau. Tchau.